Bom, já estou aqui sentado ao lado do meu convidado, o querido doutor Douglas. Obrigada por vir aqui no programa, seja bem-vindo. Não é a primeira vez que está em casa, mas é a primeira vez aqui ao vivo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Mais uma vez, é verdade, dos tempos de rádio. E agradeço a oportunidade de estar aqui e poder levar um pouco de informação sobre a saúde dos seus telespectadores. Maravilha, doutor, o prazer é todo nosso. Então já começo, portanto, perguntando a respeito disso, esse tempo seco. Aliás, eu tenho a impressão que Translagos tem tempo seco os 12 meses do ano, os 7 dias da semana, porque eu sofro muito com as crises alérgicas. Mas agora, especificamente no outono, isso piora. Quais são os prejuízos para a nossa saúde, doutor? É, isso aí com certeza, né? Essa época do ano, já entramos aí no outono, o clima começa a ficar, ainda temos um pouco de umidade relativa do ar, satisfatória, né? Mas da agora pra frente as coisas só pioram. E eu sempre falo para os meus pacientes, aqui não é o melhor lugar para um alérgico viver. Mas a gente, infelizmente, não podemos escolher, não temos essa opção de escolher onde quer morar ou não, depende das oportunidades. Mas, tendo alguns cuidados, a gente acaba superando, né? Doutor, e o senhor é médico, tanto da rede particular quanto da rede pública de saúde aqui em Três Lagoas? E a minha pergunta é a seguinte, tem aumentado a demanda, né? As incidências aí de pacientes com as ites, as rinites, as sinusites, as crises alérgicas? Rinites, sinusites, bronquites, né? É agora, começa, eu falo que agora é a safra, né? Começa, aumenta muito a procura pelos serviços, tanto de consultório, como emergência de hospital. A hora é agora, então, é por isso que a gente recomenda alguns cuidados para que o alérgico possa passar mais tranquilo durante esse período do ano. Pois é, e o senhor falando aí de recomendações, a gente tem aquelas antigas, né? Que a gente escutava do tempo das nossas avós, quero saber se tudo isso realmente é válido, né? Ou se é conversa fiada do passado, né? Colocar uma bacia cheia de água no centro do quarto, toalha molhada estendida ali na janela, na beira da cama, isso ajuda, isso cria de fato um ambiente mais úmido, combate as ites que estamos falando? Com certeza, combate sim. Isso daí é uma coisa que no passado era desse jeito. Hoje, diante da tecnologia que a gente tem, nós temos aí à nossa disposição os umidificadores de ambiente, que são mais práticos, mais modernos, né? Então, você coloca ali, liga, né? Lógico, tudo tem que ter sua indicação. Ainda não estamos no momento de colocar a bacia d'água, toalha molhada ou usar o umidificador. Não é recomendável agora? Não, porque não, está tendo chuva, choveu, né? No calor, é diferente. De umidade relativa do ar, é ar seco, é a quantidade de água no ar. É diferente de elevação de temperatura. O pico, assim, gravíssimo é no começo de agosto, setembro, aí a situação fica crítica. E o bicho pega. Hoje, não. Nessa época do ano, nós estamos entrando aí agora, terminando abril, entrando em março, começando abril, né? E da agora pra frente, até lá pra julho, agosto, ainda é tranquilo. Depois de agosto que a coisa começa a complicar. Por enquanto, a umidade relativa do ar ainda é satisfatória. Puxa, o senhor falou sobre os umidificadores. Mas também, aqui em Três Lagoas, é quase impossível sobreviver na ausência de aparelhos de ar-condicionado. Sim. Também prejudicam aí essas pessoas? Olha, o ar frio, por si só, ele tende a ressecar a via aérea, né? A gente tem, por dentro da via aérea, um muco protetor, né? Uma camadinha de muco, que a intenção do muco é proteger a via aérea. E o ar frio e seco, ele acaba ressecando essa proteção e é onde a gente fica mais susceptível a ter infecções. Mas há inflamações, né? Que são as rinites ou as infecções virais, bacterianas, que são as sinusites, os resfriados aí, né? Então, por isso que uma coisa acaba desencadeando a outra, né? Olha, complicado. Complicado. Ô, doutor, mais uma dúvida. Eu, por exemplo, sofro de rinite. Tem cura? Tem tratamento? Um dia eu posso me livrar disso? Quem sabe um dia possa surgir um tratamento eficaz que possa deixar você livre desse problema. Mas até os dias de hoje não existe cura. Eu falo que existe controle. Você tem que controlar uma rinite, uma asma brônquica, igual o diabético controla a sua glicemia, o hipertenso controla a sua pressão, né? Com medicamentos e com atitudes. Quando eu prescrevo as medicações, eu sempre falo para os pacientes que não adianta só usar o medicamento, mas viver num ambiente hostil, com poeira, mofo, umidade excessiva, né? Tapetes, carpetes, cortinas, bicho de pelúcia, que são coisas que acumulam poeira, fungo, né? Os ácaros. Então, tem que fazer a parte. Eu falo medicamentos e atitudes. Evitar de tomar um banho quente e sair lá no vento frio, que agora já começa aquela brisa mais fresca. Então, se toma um banho quente e sai, para a via aérea é um choque. Ou você está lá num sol de 40 graus, chega na sua casa, abre a porta da geladeira, respira. Ou mesmo o próprio ar-condicionado. Para a via aérea é uma pancada, né? Você está lá 40 graus, entra no carro, 18, 16, abre a porta, sai de novo, 40 graus. Então, isso aí é para a via aérea. E o senhor falou de um ponto também que muitas pessoas, às vezes, até passam despercebidos, que é a questão da poeira. Então, manter o ambiente higienizado, evitar também carpetes, tapetes, pelúcia. Sim, tudo que acumula pó. Tudo que acumula pó. Isso, entre as crianças, também deveria ser evitado? Com certeza. É a pergunta que as mães me fazem. Ah, e bicho de pelúcia? Como diz o doutor Bactéria, já falou isso há tempos atrás aí no Fantástico, você pode até ter um bicho de pelúcia, desde que você congele ele de dois em dois dias. Deixa ele virar um bloco de gelo para matar fungos, ácaros. Dentro de um saco plástico. Isso fica inviável, né? E guardar dentro de um saco plástico, a hora que você tira para colocá-la novamente, vai ter que fazer esse procedimento. Então, acaba ficando inviável, né? Então, não recomendo. Animais domésticos, o pelo do gato é mais complicado. Ele é mais alergeno que os outros. cachorro, eu acho que você pode até deixar no quintal, tal. Agora, o pelo do gato é mais complicado. Mais complicado para as crianças. E animal doméstico, papagaio, gato, cachorro, dentro de casa, no sofá, que você, às vezes, deita na sua cama. Nem pensar. Nem pensar. Eita, lasqueira, hein? Aí vai gastar dinheiro com a farmácia. Doutor, a gente está agora num momento de pandemia, em que as máscaras já foram liberadas, tanto em ambientes fechados, quanto nos ambientes abertos. Mas estamos, daqui a pouco, nos aproximando do inverno, em que há aumento aí de alguns vírus, né? Circulação viral. Na sua avaliação, máscaras vão voltar? Máscaras podem se tornar um acessório de proteção? Qual que é a sua avaliação? Quanto é isso? Eu acho difícil. Eu acho difícil. É sofrível você usar máscara. Principalmente, você mais do que ninguém, vai concordar comigo por causa do óculos. Embaça, incomoda. É uma coisa que incomoda. E até os dias, até antes dessa pandemia, a gente sempre passou pelo inverno, as doenças de inverno, sem usar máscara. Quando tivemos a pandemia, a epidemia do H1N1, tivemos que usar a máscara, né? Mas agora, inclusive, já está aí disponível para a população a vacina, né? Do H1N1, que agora pega o H3N2 também. Então, é a famosa vacina da gripe, né? Porque gripe é uma virose, né? Como muitas outras, só que essa virose, que a gente chama de gripe, é que ela é causada pelo vírus H1N1. Que se estiver vacinado. Ele é mais letal que os outros. Existe um N números de vírus por aí, entendeu? Sensicial respiratório, o influenza e N outros aí. Só que o influenza, ele tem, assim, ele é perigoso. Ele tem uma letalidade que se vacilar complica. Por isso que tem a vacina do influenza, que ela é específica para o H1N1. E essa última agora pega o H3N2. Porque muitas vezes você ouve, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Não. É que tem um erro. Todo mundo chama qualquer resfriado de gripe. Mas, às vezes, o cara fala, ah, fui no médico, o médico falou que estou com uma virose. Virose, é uma virose. Não dá para você mensurar ou falar qual vírus que é. É mais complicado fazer esse diagnóstico. Mas, na maioria das vezes, são vírus banais aí que a gente convive com eles há muito tempo, né? E, especificamente, para evitar o risco do influenza, já tem a vacina específica contra ele. Que tem que, recomendamos aí, estar nesse mês já está feito as campanhas de vacinação nos postos de saúde. Então, a gente já recomenda que todos, né, vá lá tomar sua vacina. Temos a vacina pneumocócica também, né, para evitar a pneumonia. E a época de tomar é agora. E a pneumo, que o senhor acaba de comentar, ela é liberada no SUS, para todo mundo, só idoso? Não, tem disponível na rede pública. Não sei se para todo mundo, mas eu sei que tem. Muitos pacientes me procuram, tanto na... Eu sou médico especialista do centro, lá de especialidade, do CEM, e tanto lá, como no meu consultório, pedindo um relatório, uma declaração que é alérgico, para ir no posto e tomar a sua vacina. De graça. E os idosos também têm o direito. Maravilha. Devem procurar os postos de saúde e tomar a sua vacina. Não enrola, né? Não enrola. Está liberado, está liberado para todos os idosos, profissionais da saúde. Daqui a pouco chega para o restante da população, para que se Deus quiser, no inverno, quando ele de fato chegar, todo mundo aí vacinado e chega de máscara. Chega. Muito sofrimento. Já estamos vacinados da Covid, vamos vacinar agora com a influenza e fazendo o controle. Chega de pandemia, né? Chega de pandemia, a gente cansa, né? Com certeza. Está certo, doutor. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Inclusive, gostaria que o senhor passasse para a comunidade o endereço do seu consultório, o horário de atendimento, os contatos. Meu consultório, ele fica na clínica Elevare, na Bruno Garcia 2241 e também sou médico pneumologista do centro de especialidade do município, lá também de segunda a sexta. Aí tem que ser encaminhado pelas unidades básicas de saúde, né? Existe um sistema de regulamentação e aí encaminha para a gente lá e a gente atende. Sou eu e uma outra colega, a doutora Vanessa, e aí a gente tenta dar a melhor assistência para a população de Três Lagoas. E tem dado, doutor. Não duvido disso. A gente não mede esforços para tentar atender todos bem. Maravilha. Doutor, muito obrigada, viu? Excelente terça para o senhor e espero voltar sempre que quiser, viu? A casa sua. Eu agradeço. Eu agradeço. Mais uma vez estar aqui na sua casa, na casa sua, no seu programa e estou à disposição. Sempre que você precisar, a gente está à disposição. Tá, Joia? Obrigada.